Bom, nessa videoaula nós vamos analisar o diagrama em entidade de relacionamento do sistema de compras. Então vamos abrir aqui o diagrama T2TRP, fontes, material compras, documentação DER do sistema de compras. Vamos aumentar um pouco aqui a fonte para a gente analisar melhor esse DER. Bom, dentro desse quadradinho amarelo aqui eu tenho algumas tabelas que estão nos cadastros. Tem a tabela de empresa, tabela do colaborador, tabela produto e a tabela fornecedor. As tabelas que estão fora pertencem ao sistema de compras. A primeira tabela que eu tenho aqui então é a tabela tipo de requisição de compra. O que essa tabela armazena? Ela vai armazenar os tipos de requisição. Aqui eu armazeno nesse código aqui. A requisição de número 01 é uma requisição interna, a requisição onde os itens serão utilizados pela própria empresa. E a requisição de número 02 é uma requisição externa, a requisição onde os itens são utilizados para venda ao consumidor. Tranquilo? Requisição de compra. Aqui eu já vou fazer a minha requisição. O que é que tem aqui nessa tabela? Eu vou ter o tipo de requisição, se é uma requisição interna ou externa. Vou ter o ID do colaborador, que é o funcionário que está fazendo aquela requisição. E vou ter a data da requisição. Apenas isso, tá? Vinculada a essa tabela eu tenho os detalhes dessa requisição. O que é que eu vou ter nos detalhes da requisição de compra? O ID da requisição de compra, que é a tabela de cabeçalho. O ID do produto, porque eu estou solicitando produtos que existem na minha empresa. Ou se não existirem, eles terão de ser cadastrados. A quantidade. E se esse item já foi cotado, tá? Quando a quantidade for utilizada de forma completa, deve-se marcar S para sim ou do contrário, N para não. Perfeito. Então aqui vão ficar os meus itens das requisições. Só observe que não existem valores aqui. Porque até o momento, o funcionário que está fazendo essa requisição, ele não está preocupado com o valor. Tranquilo? Estou precisando usar 10 canetas. Tenho uma equipe de 10 funcionários, estou precisando de 10 canetas. Eu faço a requisição. Ele precisa de 10 canetas de cor azul. Para mim que estou requisitando, nesse momento, o funcionário que está requisitando, não importa se a caneta é R$1 ou R$2. Isso vai ser depois. Estou precisando de caneca para vender ao consumidor. Acabou-se as canecas. Estou precisando de 100 canecas. Quanto que é a caneca? Não importa. Eu estou precisando vender essas canecas para o consumidor, para o cliente final. Então, nesse momento aqui, não é importante armazenar esses valores, tá? Bom, logo depois disso, da requisição, pelo processo de compras, eu faço uma cotação. Para a gente entender direito aqui o esquema dessas tabelas, deixa eu vir aqui embaixo. Eu tenho aqui a tabela cotação compra. O que é que vai ter essa tabela cotação compra? Ela vai ter a data da cotação e vai ter a descrição da cotação. Então, vou colocar lá dia 10 de janeiro, descrição. É a cotação para compra de 100 canecas para venda ao consumidor. Por exemplo, seria a descrição dessa cotação aí, tá? Perfeito. Quando eu faço essa cotação, eu seleciono tantos quantos fornecedores forem necessários para realizar essa cotação. Tranquilo? Então, existe na tabela fornecedor, cotação, compra os seguintes campos, olha. O ID da cotação e o ID do fornecedor. Essa é uma tabela muitos para muitos, tá? Porque eu pego aqui o ID do fornecedor, coloco na tabela, pego o ID da cotação compra, ponho na tabela, e vou informar algumas outras opções aqui nessa tabela, mas a princípio é um relacionamento muitos para muitos. Uma cotação de compra, ela pode ter vários fornecedores e um fornecedor pode participar de várias cotações de compra, tá? Então, estou com a minha cotação de compra aberta, seleciono lá 10 fornecedores para aquela cotação. Depois que eu seleciono esses fornecedores, eu vou inserir os itens para cada fornecedor. Tranquilo? Então, no exemplo das 100 canecas. As 100 canecas iniciou aqui, olha, uma cotação aqui que o João fez. Ele pediu 100 canecas. O setor de cotação iniciou uma nova cotação, selecionou 5 fornecedores, e para cada fornecedor foi vinculado um registro com 100 canecas, tá? Então, no cotação compra detalhe, eu vou ter aqui o ID do produto, o ID da caneca, vou ter o ID do fornecedor, fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, os meus 5 fornecedores, e vou ter aqui a quantidade de canecas, 100, tá? Esse fornecedor, ele vai me retornar com os seguintes dados. Ele vai me dizer qual é o prazo de entrega, quais são as condições de pagamento, e os valores. O valor subtotal, os descontos e o valor total dessa cotação. Isso também nos itens. Ele vai me informar qual é o valor unitário do item, se ele dá um desconto por item, e qual é o valor total do item daquela cotação. Tranquilo? Para que é que existe essa tabela aqui, olha? Requisição, cotação, detalhe. Ela existe pelo seguinte. Vamos dizer que o João aqui, ele solicitou essas 100 canecas, tá? Mas no momento, a empresa, ela não pode comprar 100 canecas, ela só pode comprar 50. O que é que eu faço, então? Eu faço uma cotação de compra apenas de 50 canecas. E aqui, essa tabela, ela vai informar isso. Ela vai dizer, olha, a cotação de compra de número 1, referente à requisição de compra de número 1, vai ser cotado, serão cotados apenas 50 canecas. O item já foi totalmente cotado? Não, porque eu peguei só parte dos itens para serem cotados. Futuramente, eu faço uma outra cotação com o restante das 50 canecas. Aqui, eu vou ter dois registros, né? Referentes a essa cotação e a essa requisição, tá? Com a quantidade cotada, novamente, 50 ou 30, e aí, depois, mais 20, teria aí três cotações diferentes. Tranquilo? E, finalmente, quando eu cotar todos os itens, aí sim, o item cotado aqui vai ficar com sim. Perfeito? Então, aquilo que a gente viu lá no documento de visão e no Sprint Backlog, tá? Uma requisição, ela pode gerar várias cotações, e uma cotação, ela pode ser feita a partir de várias requisições, tá? Quando eu estou fazendo uma cotação, eu posso pegar as quantidades de determinadas requisições, não de uma só requisição, de várias requisições. Então, se o João fez aqui uma requisição de 100 canecas e a Maria fez uma requisição de 200 canetas, nessa cotação, eu posso fazer, pegar 50 canecas da requisição do João e 100 canetas da requisição da Maria. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, duas requisições geraram uma cotação, tá? Pode acontecer o seguinte também. O João, ele requisita 100 canecas e 10 baldes, tá? Vamos fazer diferente. O João, ele requisita 4 cartuchos de tinta para impressoras e 100 canecas. Então, tá, os fornecedores, eles não vendem ao mesmo tempo caneca e cartucho de tinta para impressora, tranquilo? Então, o que é que eu faço? Dessa requisição do João, eu pego os itens para uma cotação, as canecas, depois eu crio outra cotação e da requisição do João, eu pego os itens dos cartuchos, dos cartuchos de tinta, entendeu? Então, é isso. Uma requisição pode gerar várias cotações e uma cotação pode ser feita a partir de várias requisições. Esse controle a gente vai fazer aqui, através dessas tabelas, tá? Perfeito, então fiz minha cotação, os fornecedores retornaram com os itens da cotação, eu importei os dados dos fornecedores, confirmei as cotações, já fiz tudo isso daqui. Nessas tabelas aqui, olha, eu faço a cotação, confirmo essa cotação e faço o mapa comparativo, tudo isso envolvendo essas tabelas. Sendo que a partir do mapa comparativo, eu já vou entrar no esquema do pedido, tá? No mapa comparativo, eu vou ter lá os fornecedores, ou os itens dos fornecedores, e daí eu posso selecionar. Vamos voltar no exemplo das canetas lá. João fez um pedido das canecas, João fez um pedido de 100 canecas, tranquilo? Eu fiz essa cotação para três fornecedores diferentes. O primeiro fornecedor, ele está cobrando R$1 na caneca, tranquilo? Ele me entrega essa caneca com uma semana, tá? E o prazo de pagamento para esse primeiro fornecedor é a vista. O segundo fornecedor, ele me cobra R$0,90 na caneca, ele cobra mais barato cada caneca, ele me entrega com 30 dias, ele me entrega bem depois e deixa eu pagar no momento da entrega, com 30 dias, tá? O terceiro fornecedor, ele me cobra R$0,95, ele está entre um e outro. Eu tenho que pagar a vista para ele, ele me entrega com 15 dias. E agora, como é que eu vou fazer? Eu peço do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu posso pedir de vários, né? Eu posso precisar, por exemplo, de 20 canecas com urgência para ser entregues com uma semana, que é o caso do primeiro fornecedor, e as outras eu deixo para depois. Então, eu peço 20 canecas do primeiro fornecedor, 80 canecas do segundo fornecedor, tá? Então, da mesma forma, como uma requisição, ela pode gerar várias cotações e vice-versa, uma cotação, ela pode gerar vários pedidos. Por isso que eu tenho novamente a tabela cotação, pedido, detalhe. É uma vinculação aí entre pedido de compra detalhe e cotação de compra detalhe. E aqui eu vou fazendo o controle, né? Quantidade pedida, certo? Perfeito. O pedido de compra, ele é gerado a partir lá do mapa comparativo, né? Quando eu seleciono lá o fornecedor e os itens que eu quero comprar, ele já vai gerando o pedido de compra juntamente com os itens daquele pedido. Ou eu posso entrar diretamente no pedido de compra, aí efetuar um pedido direto para um fornecedor, sem eu passar pela requisição, pela cotação, pelo mapa comparativo, tá? E aqui eu tenho os tipos de pedido de compra. São aqueles três tipos que nós comentamos, né? Quando vimos lá no Sprint Backlog. Normal, planejado ou aberto. Aqui existem as explicações. Lá no documento também tem a explicação do que é cada um, cada tipo de pedido aí. Tá? Aqui nós temos os dados do pedido. Tá? Parte desses dados já vem da cotação. Uma outra parte aqui, essa parte de cálculos de impostos, é o sistema que vai fazer, tá? E a partir daqui, ele já vai fazer lá o lançamento para o Contas a Pagar, tá? Pedido de compra detalhe, ele também vai armazenar as informações dos detalhes do pedido, tá? Então é isso. Essas são as nossas tabelas. A princípio, elas parecem ser um pouco enigmáticas, principalmente nessa parte aqui, olha, onde uma requisição gera várias cotações, ou uma cotação pode ser gerada a partir de várias requisições. A parte do mapa comparativo, a gente não consegue enxergar a partir das tabelas. Como é que eu vou fazer um mapa comparativo e a partir de uma cotação gerar vários pedidos? A partir das tabelas, a gente não consegue visualizar isso. Tá? Por isso que é importante que a gente aprenda como é que faz o sistema em si e como os dados, eles vão ser persistidos aqui nesse banco, né? Nesse esquema de tabelas aqui. Bom, então já que nós analisamos o DER, o passo lógico agora é nós criarmos as nossas tabelas. Tá? Então já estou aqui com o T2TIRP. Eu vou clicar aqui em File, Export, SQL Create Script, deixa tudo selecionado, copio o script para a área de trabalho, vou no SQL.org, colar, vou analisar as tabelas que eu não preciso recriar, tabela Empresa, ela já existe, tabela Fornecedores já existe, tabela de Produtos também já existe, tipo de Pedido de Compra não tem, colaborador, essa tabela já existe, vou tirar ela daqui, cotação Compra não tem, tipo de Requisição Compra não, Requisição Compra também não, Requisição Compra Detalhe não tem, Fornecedor Cotação Compra não existe ainda, Pedido, Cotação Compra Detalhe, Pedido de Compra Detalhe, Requisição Cotação Detalhe, Cotação Pedido Detalhe, pronto. Essas são as tabelas que eu vou precisar. Clico com o botão direito, Execute Query, Execute All Queries, e aí estão as minhas tabelas acabaram de ser criadas, depois disso, depois disso, qual seria o passo, o próximo passo, seria nós entrarmos aqui no nosso gerador de VOs, e criarmos aí os VOs das nossas tabelas. Aqui eu vou selecionar qual é a pasta que eu quero criar o VO, como eu já criei os VOs, eu vou só mostrar para você, criar uma pasta teste aqui, ela já apareceu aqui, é nela que eu vou criar os VOs, os VOs da compra, será que estão aqui? Vamos procurar, por exemplo, por pedido compra, pedido compra detalhe, se você não quiser ficar localizando aí as tabelas, basta clicar em gerar todos os VOs, aguardar, e todos os VOs eles serão gerados na pasta que você selecionou, no nosso caso, nessa pasta aqui, na pasta teste. Prontinho, aí estão todos os VOs gerados, o VO para cada tabela. Então, vou tirar essa pasta teste aqui, eu não gerei os VOs dentro da minha pasta T2T e ERP, porque, é nesse momento aqui agora, porque eu já criei esses VOs anteriormente, dentro da pasta comum VO, eu já tenho os meus VOs aí criados, pedido de compra, tipo pedido de compra, pedido de compra detalhe, eles já estão todos aí. Tá? Então é isso. Desenvolvemos aqui, entendemos como é que funciona o DER, criamos as nossas tabelas, já temos os nossos VOs, já podemos partir para a construção da aplicação. para a construção da aplicação. Obrigado.